Bom dia pessoal, bem-vindos ao canal Acelerac Sport, desejo para você uma feliz semana. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo porque eu estou indo para fazer o fechamento da terceira turma do nosso curso Master Trader Internacional. Um curso que recebemos a presença de alguns alunos fora do Brasil, brasileiros que querem trabalhar com produtos brasileiros e escolheram a nossa escola para se desenvolver. Você também pode e logo após a vinheta você vai ver alguns detalhes desse programa de treinamento que ainda esse ano nós teremos novas turmas e você pode participar. Então, após a vinheta acompanhe algumas imagens desse programa de treinamento muito legal. Então pessoal, estou me preparando para começar dentro de pouco tempo o encerramento da nossa terceira turma Master Trader Internacional. Um curso realmente muito bom porque além dos conhecimentos técnicos, eles podem também fazer uma jornada de autoconhecimento, conhecer suas potencialidades, conhecer também como negociar melhor, conhecer os perfis comportamentais. A gente investe em bastante conteúdo, eu tenho aqui uma biblioteca cheia de informação de ponta, nós usamos as melhores técnicas da administração moderna e os alunos podem realmente se desenvolver para fazer negociações internacionais com muito mais assertividade. Essa que é. Inclusive, no fechamento de hoje, os alunos vão poder fazer negociações, treinar, estudo de casos reais que vão levar esse conhecimento e esse desenvolvimento. E você está convidado a participar. Ainda esse ano, provavelmente agora no mês de setembro, nós vamos ter o curso avançado. Para você que é um empreendedor, para você que já é um profissional do comércio exterior, já com experiência e quer ir para o próximo nível, vamos ter um treinamento para você, para que realmente focado em vendas, tá certo? Vendas e marketing. Um curso realmente para resultado em vendas. E você está convidado. Manda um e-mail para contato.com e você vai poder participar dessa turma, tá certo? Eu vou ficando por aqui, que daqui a pouco os alunos vão entrar aqui no Google Meet, que é a plataforma que nós usamos, é uma das melhores plataformas de cursos da internet. E eu mando um abraço. Aproveite sua semana e um forte abraço. Conheça os nossos cursos, entre o nosso site, acelerexport.com, veja os nossos programas de treinamento e eu encontro você numa próxima turma. Um abraço. Ótima semana para você. Tchau. Tchau.